Bom dia galera, pedalzinho de domingo hoje Mais uma vez lá com o pessoal da Blitz Letup Que eles vão fazer esses dois dias Terminando de arrumar e ir lá encontrar o pessoal Bora pedalar então Bom, vamos lá para o pedal Diquinha, uma das vantagens desses Garmin Que carregam com USB Eu sei que muita gente já tem Mas muita gente não tem e fica se perguntando Quais são as vantagens desse tipo de coisa Uma dessas é essa daqui Que por exemplo, eu ultimamente Tenho esquecido bastante De deixar meu Garmin ou ciclo computador Carregando em casa Mas eu sempre deixo um cabinho USB universal Desses USB Mini, né Dentro do carro E como por conta dos vlogs Eu tenho ido muito de carro para o pedal Porque eu tenho que levar a câmera Deixo sempre aqui Aí eu chego no carro Já dou uma carguinha E às vezes esses 15 minutos Até você chegar no pedal Se arrumar Você já consegue uma carguinha Que vai ser o suficiente Para você fazer o seu pedal Então, e vale sempre falar Sempre deixe um cabinho extra no seu carro Se o seu carro tiver entrado USB Essas coisas Ou aqueles adaptadores de cinzeiro Aquelas Quase tudo O carro tem aquele cinzeiro Então você compra aquele adaptadorzinho Para USB Coloca Deixa um USB universal dentro do carro Que você sempre vai ter um jeito de carregar seu Garmin Então, cheguei aqui onde vai ser o pedal de hoje O pessoal já está ali Mesmo esquema Barraca da esquadra Barraca do pessoal Do let up do Tull Não sei se vocês estão enxergando Mesmo esqueminha Blitz e tal Para fazer Ué, o que é que meu carro está doido? Se liga Porra é essa? Acho que eu apert... Ah, tinha apertado um botão aqui sem querer Mesmo esquema de ontem Blitzinha vai ficar ali Dando suporte para a galera Entregando o Gatorade A bananinha É isso que temos Deixa eu tirar logo a bike aqui do carro Para facilitar Se alguém tem dúvida como é que eu faço Eu guardo sempre a bicicleta dentro do carro Como vocês já viram eu colocando várias vezes Eu chego um pouco o banco do passageiro para frente Para conseguir encaixar a roda de lado assim Então ele encosta no chão E aqui a porta não pega Eu deixo sempre o pedal virado assim, ó Esse pedal de dentro aqui Para trás Para aquele outro não pegar no console ali do meio Para aquele pedal ali não pegar no console no meio do carro e tudo E aí tiro a roda, deixo ela aqui A bicicleta entra facinho Assim Olha o chefe do barraco aí Qual que é a programação hoje, meu querido? Cara, vamos... Depois de ligar o gerador Depois de ligar o gerador Que a gente tiver força É, vamos sair aqui do postinho, né Tradicional da galera do pedal E aí vamos fazer um meio pelotão tradicional Vamos no percurso do pelotão Na volta A gente vai pegar um pouquinho para a esplanada ali Até o Memorial JK e voltar pela L4 Tentar fugir um pouquinho das emoções do pelotão É isso Aí pessoal, esse aqui é o Eder Ele vai fazer um pedalzinho aqui hoje Ele disse que segue o site Da coisa legal lá Passou por aqui, deu um alô Valeu para seguir o site, cara Valeu Muito obrigado Com quem você vai pedalar hoje? Vou pedalar com o pessoal lá de Segânia Os amigos Vou fazer um giro hoje com esse topo Que está só do Rebas lá no... Acabado de me arrumar aqui Meia, sapatilha e tudo E vamos pedalar Na esplanada Dá a volta no Memorial JK Desce Volta via L4 ou um lado Em alguns momentos do pedal Vamos tentar fazer uma coisa funcionar legal Como a gente tentou ontem E não conseguiu Eu estou no projeto Tentar ensinar uma minha Filmar alguma coisa Só que não anda dando Estamos apanhando Pegou o Pro Bate o Anki Não, não faz barulho Só quem faz barulho nessa porra sou eu Olha quem saiu da tumba Jarrods Maminha Como é que está a câmera? O pessoal fazendo a escalera aqui na frente O último troca de fila Vai indo para frente O próximo que está ali na direita Vai vindo para trás E eles vão trocando a frente Para revezar o vento, né? Está lá na frente Vai trocando e tal Você consegue andar de uma forma mais Eficiente Passando mais uma vez aqui pela casa dos homens Vamos ver se pelo menos a gente Eles não roubam aqui Andando de bicicleta Acabamos de terminar o treino 79 quilômetros Foi bom que fizemos um simulado de embalada Aqui no finalzinho da reta Andando tipo 5, 6 ciclistas revezando Para tentar simular a embalada para um sprint Mais para frente vamos ver se eu chamo o Helder Para a gente fazer um vídeo explicando essas coisas Como é que funciona essa lógica de embalada Então eles conseguimos terminar aqui as 60 por hora Para um primeiro treino desse com a esquadra Foi ótimo Galera, então finalizando aqui O pessoal vai começar a desmontar as coisas aqui O pessoal da esquadra está desmontando O pessoal do Letap também já está desmontando a Blitz Encerrando este final de semana Que tiveram as Blitz aqui em Brasília Eles vão fazer isso em outras cidades E espero que vocês tenham gostado Ai, nega Olha como afina a voz O que você achou da Blitz? O que você achou da Blitz, mamas? Pô, sensacional Prova sensacional Galera sensacional Vamos lá que esse ano a gente vai estar lá E olha que ele não está ganhando para fazer isso Mas a gente peça ganhando Você vê? Você vê? Então galera, para encerrar o episódio de hoje Após nosso pedal Hoje, como eu falei com vocês no episódio de ontem Começou o Tour Down Under E o prólogo do Tour Down Under É uma prova que se chama People's Choice Classic Essa People's Choice Classic É um critério com 50,6 quilômetros Os ciclistas dão uma volta no centro Dão voltas, 22 voltas no circuito No centro de Adelaide, na Austrália Eles fizeram por quase 50 quilômetros por hora de média E quem venceu foi o Caleb Evan Da Orica Scott É a segunda vez que ele ganha Ele venceu também no ano passado Essa etapa inicial do Tour Down Under E essa câmera está torta E ele com aquela posição de sprint dele Que parece que ele vai dar um beijo na roda Não sei nem como é que ele consegue olhar para frente Acho que ele não olha para frente Porque ele projeta tanto o corpo dele para frente assim Porque ele não consegue olhar assim Principalmente nessas provas de começo de ano Ele sprinta muito bem O Peter Sagan tentou embalar o companheiro de equipe dele O Sam Bennett da nova equipe Bora Hengs Grohr Eu não tenho certeza se pronuncia isso não Mas é Hengs Grohr Na embalada final, no último quilômetro ali O Sagan acabou dando uma sombrada No cara da Cervelo que estava do lado E o Bennett não conseguiu ficar na roda do Sagan Ele acabou ficando uma roda para trás Aí o Sagan ficou meio perdido Não sabia se sprintava Ele acabou meio que sprintando junto Não conseguiu acompanhar o Evan Depois veio o Bennett Conseguiu passar o Sagan E ficou então o Caleb Evan em primeiro O Bennett em segundo E o Sagan em terceiro Então o Caleb Evan vai largar na etapa de amanhã Com a camisa de líder do Tour Down Under 2017 Então é isso Bom, tem muita gente pedindo para eu fazer um comentário aqui Sobre a questão das multas lá Que no Ceará eles botaram multas para ciclistas Que andassem na estrada sem avisar e tudo Eu, bom, o que acontece? Uma minha é advogado Então eu passei uma mensagem para ele hoje Com o caso e tudo Ele vai dar uma analisada mais com calma Aí a gente vai fazer um comentário sobre isso Vamos tentar fazer um comentário sobre isso amanhã Mas hoje preferi, assim Imagino que seja um absurdo, logicamente Mas eu quero ter pelo menos como aproveitar Com uma minha é advogado Para dar um mínimo de embasamento legal Para a gente falar que é um absurdo mesmo Beleza? Bom, é isso então pessoal Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Acabaram as blitzes do Letap E amanhã então vou gravar com uma minha Lá, Projac 2, na casa dele Beleza? Não deixe de curtir o vídeo Não deixe de se inscrever no canal E deixe seu comentário para dar sugestões E tudo como vocês têm feito Muito obrigado pelas sugestões Vocês sempre dão É sempre muito importante Beleza? Então é isso galera Aquele abraço Falou, tchau 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 Tchau